Nome completo? Pedro Henrique Lopes Mesquita. Que idade, Pedro Henrique? 20 anos. Mora onde, Pedro Henrique? Andalva 4. Andalva 4. Essa droga, rupinol, maconha, qual que é a situação aí? Conta pra nós aí. A situação aí, nós tava vendendo o carro aí, não sei, aí rodou. Tá, mas essa droga, de quem que é essa droga? Não é minha não. Não é a sua não? Você tava só no carro? Não. E de quem que é o carro? O carro é do menino lá. É? A droga é dele, o carro é dele? Não, a droga não é dele não. De quem que é a droga então? A droga não é minha não, nem dele. E de quem que é? Não sei não. É a sua droga? Não, senhor. Apareceu do nada no carro então? Não sei, senhor. Quem que vai assumir esse BO aí? Motorista? Pode deixar o cara matar no peito sozinho? A viatura aí, soldado de Diego, os auxiliares aí, nem patrulhamento aqui, pelo setor leste. Veículo em estado de suspeição, ocupado aí por três indivíduos. E feito aí o trabalho, rotineiro aí, policial militar, realizado a busca no veículo e encontrado esse material conforme mostram as imagens. Seu nome completo? Gabriel Dias Jesus, senhor. Passagem, Gabriel? Não, senhor. Mora onde? Está no Dalva 4. Dalva 4? Sim, senhor. Então você... Não, a droga não é sua. Rupinol, a maconha não é sua? Não, senhor. Nem sua? Então achamos o dono da droga. Seu nome completo? Lucas? Mendes Massena. Passagens? Não, senhor. Essa droga aí, qual que é a situação? Essa droga não é minha não. Vocês tomam um veículo socado de droga e a droga não é sua? Não, senhor. Não é sua? Não. Também não é sua? Não, senhor. De quem que é a droga? Os elementos aí, segundo informações, não tem passagem, mas vai ser averiguado também, né? É, vai ser apresentado aí a autoridade policial, provavelmente será lavrado flagrante por tráfico de tropecete, né? Tá aí, mais um belo trabalho dos policiais militares do 10º Batalhão de Lusiana, mais três elementos aí sendo conduzidos até a 1ª DP da Vila Guará. Eu sou Rafael Kozlowski e falo direto para o programa DF Alerta. E aí